Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka, tudo bem com vocês? O canal Dicas F1 2019 para Xbox, PS4 e PC, jogo da Coldmaster. Estamos aí ultrapassando os mil inscritos do canal, com mais de três meses de existência. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os recordes das pistas entre os brasileiros no game. Além disso, também vamos falar inicialmente sobre setup, sobre setup no GP de Suzuka. Como procurar o setup adequado e observar quando você está com o carro na mão ou não. Às vezes não significa que você copia no setup com as mesmas assistências que você usa. Ou se o piloto está de volante ou de controle. Você olha ali no global e fala, esse cara está de volante. Nesse tempo aí, não vai conseguir fazer de controle. Às vezes nem sempre, as diferenças são sutis entre volante e controle. Nós devemos fazer um vídeo futuramente comparando o desempenho do carro, a tocada, como é diferente do controle no volante. Eu com o G29. Mas, às vezes, vale a pena você procurar um setup que você tenha um carro mais estável. A gente vai fazer três testes de setup com os melhores pilotos do Brasil. Vamos inicialmente selecionar aqui o Rodrigo Xtreme. É a volta mais rápida em Suzuka entre os brasileiros. Ele está aí na casa de 27334, anda apenas com ABS, tração desligada, câmbio e guia no controle. Ele guia no controle, tem um ótimo tempo, mas a tocada dele é um pouco diferente da minha. Ele tem uma troca de marchas muito mais curta e, até certo ponto, mais agressivo. A aerodinâmica é a principal do setup, que você pode anotar. É o que define, hoje em dia, o controle, a pressão que o carro vai fazer a curva ali, a prioridade para a reta. E isso mudou um pouquinho do 2018 para o 2019. Vamos abrir a volta e vou comentar um pouco sobre isso. No 2019 o carro fica mais duro. Quem está no controle tem uma vibração maior na hora de fazer curvas ali. Os freios não respondem de tão de imediato. Eles demoram um pouco mais para responder. Tem muita gente aumentando mais a pressão dos freios do que no 2018, que era um carro mais leve, mais arisco. Além de também contar na temporada com compostos de pneus mais macios. Então os carros eram muito mais ariscos e tinha o lastro, coisa que não tem mais no lastro. O lastro você vai encontrar só nos carros clássicos. Nos carros modernos, em 2019, eles tiraram o lastro, que era de controle de peso, dianteiro e traseiro, que influenciava muito na forma como você guiava, fazia curvas. O carro se brigava mais com o volante, quanto mais o lastro, o mais o lastro mais seguro ficava de 7 para baixo. Agora no 2019 não tem isso. Então você vai se habituar a esse lastro pela aerodinâmica. Fica mais fácil, mais simples de ajustar o carro. É o que muitos pilotos próximos comentam. Embora o lastro definia muito também o nível dos pilotos. Então causava muito mais dificuldade os pilotos na hora de guiar. Essa é a primeira volta que eu estou fazendo em Suzuka. É um circuito que varia muito, tem curva travada ali, com o raio que a gente passou agora há pouco. Mas é um circuito que tem muitas curvas de alto e média. Então gasta muito o pneu. Vocês que acompanharam o GP oficial de F1 aí, dá até para fazer uma parada, mas no jogo nem tanto. O engaste do pneu atrapalha bastante. Espalha muito na curva. E quase que todos os pilotos devem fazer uma estratégia entre duas paradas no circuito de Suzuka. Isso em condições de pista C. Céu azul, parece que o Tufão passou pelo jogo já também. Essa chinquenha você consegue abrir ali em cima da parte verde para sair bem para a reta. Dá para fazer em segunda, mas o ideal é fazer em terceira mesmo. Desde a entrada da chinquenha à saída. Daí a volta que eu fiz. E a primeira volta ainda, 1.30, num setup do Rodrigo Xtreme. Agora nós vamos para o setup do João Edeu, que usa as mesmas características que eu uso ali. Usa essa tração média, câmbio manual e ABS. Você viu, com a assistência eu consegui chegar na casa de 1.30. Ou só com ABS. Agora com o João Edeu, vamos comparar um pouquinho ali o setup deles. Eles observam que o João Edeu não é tão agressivo quanto o Rodrigo Xtreme na pilotagem. Mas ele é um piloto que busca um carro mais arisco também. Barra de estabilizadora traseira bem alta. Ele está se preocupando com um piloto que vai procurar atacar as curvas ali. E o circuito depende. Você depois treina muito em Suzuka, você consegue atacar as zebras. Mesmo com o diferencial ativo de 65, 60. Mas no início você vai sofrer um pouquinho. Principalmente se acelerar em cima da zebra, que é um pouco alta. Essa zebra de Suzuka. Depois que você pega o jeito de controlar o peso do carro, distribuir ali, quando o carro espalha para a zebra, aí você vai pegar um jeitinho de não acelerar muito em cima. Essas voltas que eu fiz foram bem conservadoras. Eu não tento atacar tanto as zebras. Eu normalmente pego de forma bem suave, eu tocado em cima delas, para não correr o risco de cancelar a volta nem rodar. Então, por enquanto eu estou conseguindo baixar e comparando com o setup do Rodrigo Street. Porém, eu sinto que esse carro, ele ainda sai um pouquinho de frente quando eu reacelero. Sai um pouquinho de frente. E eu vejo também que eu perco um pouco de tempo no Harpin ali, com esse tipo de setup. Mas vou bem nas curvas de média e alta. Tem uma aerodinâmica um pouquinho maior. Eu vou fazer daqui a pouco uma terceira volta. E essa volta é com piloto de volante. Piloto de guia de volante. Com o volante da Fanatec. E vocês vão observar que eu vou me dar melhor com o setup dele. Eu só vou sentir o carro mais na mão. Então, às vezes é bom você testar um setup de base ali, depois ajustar o seu estilo. Mas também observar bastante que dá para você andar com o setup de volante, sim. Você precisa ter um carro seguro. E fazer um carro para tomar de item é uma coisa. Fazer um carro para setup de corrida é outra. Tá aí, 1.29.6 foi na volta agora. 1.29.6, baixei ali um pouco mais de 4 décimos comparado com o Rodrigo Xtreme. Teve a volta com ele. Agora eu vou para o Cachan ali. Luiz Cachan. Ele que corre lá na F1. Tá aí, 1.27.3.723. Ele escorriu de setup padrão lá. Em 2018 até vi um tempo dele que ele estava com setup padrão e muito bem colocado. O setup padrão é tudo no meio. 6.6 de asa. E aqui eles já estão fazendo competição, acho que com setup aberto. E aí um pouquinho mais de dinâmica atrás comparado aos outros pilotos. Ele está de volante. Vocês vão observar que a pressão de freio é bem menor do que a turminha ali que estava andando de controle. Aí ele já tem uma suspensão um pouquinho. As barras um pouco mais para o meio. A barra estabilizadora. E aí a pressão de freio é 73. Eu andei com essa pressão de freio é 73. Vou fazer a volta com 73. Mas no controle, normalmente a gente aumenta mais. Aqui está com ABS. Aí dá para forçar um pouquinho. Mas vamos aí na tocada do Luiz Caxan que fez a casa de 1.27. Vou abrir essa volta. E vamos ver. Com o setup de volante. Sem nenhuma assistência. Eu vou sentir o carro um pouco mais na mão na hora de viar. Principalmente para sair das curtas. Que é o problema de Suzuka. Você não pode sair acelerando muito no final. Ele que corre o risco de rodar. Você não roda se você tiver com a marcha um pouco mais alta. Uma marcha a mais. Mas se sair embalado, provavelmente em Suzuka você vai rodar. Sem falar que nessas curvas aí você só realmente acelera forte. Você conta com o giro do motor ali. A redução do giro do motor. Até o meio dela. Aí sim você, depois no meio dela, você começa a acelerar de forma suave. Essa parte é muito complicada. Que você faz com o pé embaixo ali. Reduz marcha. E às vezes pega a zebra e espalha. Não é fácil de acertar. O repique é totalmente o oposto do que é o circuito. É o circuito de alta. Esse repique aí. Você pode ganhar. Como também pode perder muito tempo. Principalmente quando você está com pneu desgastado em corrida. Um setup que não é o melhor tempo do Brasil. Mas é um setup já equilibrado para uma corrida, por exemplo. Pode mexer um pouquinho uma coisa ou outra ali. Pressão dos pneus. Para não aumentar a temperatura da borracha ali. Da pós-falto. E não ter problemas de aderência. Principalmente ali na parte central do pneu. Na base do pneu onde tem mais contato com o solo. E aí a tocada leve dele. As frenagens um pouco mais antes dos outros pilotos. Porque ele não tem ABS. E eu consegui baixar o tempo muito bem. Comparando com os tempos de controle. Espero que vocês tenham a pena analisar. Agora a gente vai analisar legal sobre essa diferença de setup entre os pilotos. E a gente vai agora adiante falar dos recordes da semana. Como sempre. A gente sempre passa os recordes aí. Vamos fazer uns 20 e mais de cada circuito. Aqui no GP de Suzuka. E os demais circuitos da temporada. Aqui no GP da Austrália. A pista seca ainda. Nós temos o recorde do Pedro Henrique. Com o melhor tempo. Depois o Alain. Bruno. Gustavo. Ariel. Que pilota a kart. Rodrigo Extreme. Que anda de controle. Jorge Silveira. Entre os primeiros ali aparece o Jofre. O Joendeu. O Elk. Está aparecendo entre os 20. O Jorge Silveira ainda é o líder. Na pista molhada. No circuito da Austrália. Que é um dos circuitos mais treinados. Que a gente começa no modo carreira. Muita gente treina a Austrália. Bahrein. Circuito do Bahrein. Bruno Esportes. É o melhor tempo. Seguido com o Rodrigo Extreme. Pedro Henrique. Jorge Silveira. Mantendo a sequência ali. Nós temos aí também o Ivan Rafael. Ali da F1BR. Entre os 20 melhores do circuito. Jorge Silveira. É o melhor tempo. No circuito da chuva. Seguido de Nico Huckenberg. Pode conferir outros recordes. Nas semanas anteriores. Na playlist do canal. Pedro Henrique lidera. Junto de Jorge Silveira. O Henrique Roleben. O Rodrigo Extreme. E o Jofre. Aí no circuito de Xangai. Na China. Tem uma corrida esse domingo. No circuito de Xangai. Lá pela Team Racers. E o Samuca. Ali de Goiânia. Samuca de Goiânia. Fechando entre os 20. Jorge Silveira. Seguindo como o melhor tempo. No molhado. No Azerbaijão. Pista seca do Azerbaijão. Henrique Roleben. Ainda é o melhor tempo. 1.37.087. Desde o dia 15 do 8. Depois seguido ali do Alonso. Companheiro de equipe dele. Vamos ver também o Rafa Caminha. Entre os 20 aí. O Ederson Viana. Também aparecendo entre os 20 melhores colocados. Na tomada de tempo. Já estamos chegando. Atrapassamos 450 pilotos inscritos aí. O Nico Hunkerberg. É aí um dos tempos mantidos dele. No circuito do molhado. Na Espanha. O Pedro Henrique. Ainda é o melhor. Seguido de Jorge Silveira. Henrique Rolebi. O Elk. Já aparece mais bem colocado aí. Temos ali o RT. O Alisson também. Brunos Freitas. E o Pini. Olha o Pini aí. No P20 ali. O Pini que anda na Pro Driver. Lá na rada. Pelo Ricapa. Lá do Urso. Jorge Silveira. O melhor tempo. No molhado. No circuito de Barcelona. Em Mônaco. Ainda foi mantido o tempo. E recorde. Depois que bateu. Desde o dia 15 do 8. O Pedro Henrique. Aí vencendo o Rafa Nau. O Elk. Ali já aparecendo. Entre os primeiros. Vitor Mota. Também aparecendo ali. Na posição 16. E o Vlad Cruz. Você está padrão. Aí fechando os 20. Também tem o Eagle Brands. Ali da equipe Eagle. Aparecendo entre os 20. Júnior Melo. Paulo Jupe. Jorge Silveira. E Nico Hukenberg. Os quatro primeiros. No molhado. Aí no circuito de Monte Carlo. No Canadá. Temos Pedro Henrique. Bruno Esportes. Luiz Cachan. O William também. O BRT Matheus. Entre os primeiros. Tem o Mati. Também aparecendo ali. O André Leite. Que corre em várias ligas. Aí Jorge Silveira. Fechando no 20. Ali no P20. E ele que lidera. No molhado. Seguido Henrique Rolab. Alan Protti. E Matheus Gregório. Na França. Pista Seca. Temos aí o Jorge Silveira. Pedro Henrique. Alan Protti. Vamos ver o Romar. Ele entre os oito. O Zampa. Também aparecendo aí. Dentro do Top 10. O Luke RJ. Tem o Rias Barbosa. Também ali. E o Bruno Freitas. Aparecendo aí. Junto. Um pouco abaixo ali. Depois do IRT Dom. E do Colasso. Jorge Silveira. Lidera. Com um 44. 311. Numa olhada. No circuito de Paul Ricard. Andando muito bem. No circuito. Na Áustria. Um dos circuitos muito preferidos. Pessoal gosta de jogar. For fun. Tá aí. Pedro Henrique. Ainda o Paz. É o melhor tempo. Nós vamos ver ali. O Paddock. O Herbert Santana. Rodrigo Xtreme. Entre os vinte. Rambo Rafael. Também aparecendo entre os vinte. O Vogan Dias. Tem também o outro Paulo. O Hit. A de Santa Catarina. O Jorge Silveira. Lidera no molhado. No circuito. E agora na Grã-Bretanha. Temos o Bruno Sports. Com o melhor tempo ainda. Mantido. Tá pegando dicas lá. Com o pessoal da BRT. Do Xbox One. Gabriel Pedro. Peronde. Pra melhorar o seu desempenho. E já tá chegando com o volante. Aí o Bruno Sports. Logo, logo tá de volante. Fanta Sussumac. Aparecendo ali entre os vinte. Na pista do molhado. Jorge Silveira ainda lidera. No circuito de Silverstone. Em Hockey High. Na Alemanha. No seco. Temos o Bruno Sports. Também com o melhor tempo. Nós vamos ver aí. O Samuca. A Tu Samuca. Ali aparecendo também. O William. Olha o Barata aí. Tá aí o Barata externo também. Entre os primeiros. Amadeus Galvão. No P20. Ele que voltou firme aí. No fim de 2019. Aparecendo entre os vinte. Mais rápido. Jorge Silveira. No molhado. É o melhor tempo. Temos também aí. No molhado. Ali. O Edson Moraes. Aparecendo aí. Entre os melhores. Hungria. Temos ali. O. Pista Seca. O Bruno Sports. Ainda com o melhor tempo. Tiago Arenga. Aparecendo também. Entre os primeiros. Ali. O Tupete. Que anda sem nenhuma assistência. Amadeus Galvão. Fechando entre os vinte. Tem o Carlinhos também. Brasileira de alto mínimo virtual. E Fibave. Andando no setup padrão. Jorge Silveira com um trinta. Meia quatro três. Ali. Pouco mais de dois décimos. É o. Líder. E recordista. Em Spa. Na Bélgica. Um quarenta e dois sete sete três. É o tempo de Bruno Sports. Por isso que ele bateu o tempo do Paddock. Nós vamos ter o Geraldinho ali. O Geraldo do Mangue. E o João Brandinha também. Entre os vinte. Nico Ruckerberg. Lidera no molhado. Eu pretendo. Pretendo. Futuralmente. Fazer um grid aí. Entre os melhores. Pilotos. Mostrar ali entre os vinte. Como ficaria o grid em tal circuito. Com os recordes da pista. O Pedro Henrique. É o melhor tempo em Monza. Pista seca. Nós vamos ter o Renan ali da Hartz também. O Léo Maltz também. E o Kleber. Lá da F1 Brasil. Do Marco Silva. Tá aqui. Entre os vinte. Jorge Silveira. No P1. Temos o Paulo Jupa ali. Que é a maioria dos bons tempos dele. Sem assistência na chuva. Vamos agora aqui. Entre os brasileiros. No circuito de Singapura. Pedro Henrique. 1. 3. 3. 9. 9. 9. 3. 3. É o melhor tempo. Nós vamos ter aí o Kleber. O Vitor Mota aparecendo aí também. Entre os vinte. A maioria dos pilotos já conhecidos. E também. Nos outros circuitos lideram. Na chuva. Temos ali o Cristo. Que já não é mais recordista. E o Hartz Rolab. É. Ele anda muito bem. O Cristo. E o Hartz Rolab. No molhado. Em Singapura. É o melhor. Na Rússia em Sorte. Um 30. 6. 7. 6. 6. O Bruno está na frente. Aí o Barata. Com o seu outro perfil externo. Também aparece. Aparece também o BRT Matheus. Que corre lá na Liga Pro Race. E o Henrique. É o melhor tempo aí. O cravado. 1. 47. Uma volta sensacional. No Japão. O Circuito da Vez. Eu vou descer até o final. Tem muita gente aí. Vou tentar passar para vocês. Aí o Rodrigo Extreme. Como vocês viram aí anteriormente. No vídeo ali. Na casa de um 27. Lidera. Tem o Bruno. Acho que é de Sergipe. Nós temos o Antônio aparecendo aí também. Mais de 100 tempos registrados. Paulo Cidrini aparecendo. Olha o Tielo aparecendo ali no 49. Tielo que corre várias ligas também. Aí o Rafael. LNC. Temos o Denis Francisco também. Ali na casa dos 60. Dedé aparecendo também. W. Temos o Thiago Flecha ali também. O Caio Santos aparecendo entre os 100 melhores. Eu ainda não. Acho que eu não tenho. Vou ter o meu registro aí na casa de um 29. 28. Agora fiquei aí um pouco mais na frente. E o Nando Camers aí aparecendo. Como um dos brasileiros registrados aí no circuito de Seduca. Suzuka deve mudar muita coisa. Porque tem muita corrida Suzuka essa semana ainda nas ligas. Já o Silveira no molhado é o melhor tempo. No México. Vai ser o próximo circuito aí. Vamos dar a volta ao mundo. Na Fórmula 1. Temos quase sempre nos mesmos piloto. Aparecendo o Guerreiro ali no P16. Já é o P-Vinício. Que eu gosto muito do setup dele. Aí está ali no P20. Nos Estados Unidos nós vamos ter o Pedro Henrique também com um recorde ainda. Vamos ter o Nilson dos Santos que tinha recorde também no molhado. Temos o Hart Eduardo aparecendo aí entre os filhos. O Coelho 8.6. O Coelho que fez uma boa corrida recentemente na Pro Driver. Aí o Nicole Keberg liderando no molhado. Tem o Borjão Daniel ali. Como eu falei. Aposentou. Entre os melhores. Vamos para o circuito do Brasil Interlagos. Pode passar boa parte dos pilotos Interlagos. O Bruno Sport ainda tem um 7.664. Teve aquele 1.6 que foi anulado depois da atualização. Vem aí o Mavericks também entre os 18. O Bruno Stop and Go. E o TRL Busch. Ali entre os primeiros. Nicole Keberg é o melhor tempo no Brasil. Vamos agora para o último circuito da temporada. Em Dubai. Não mudou ainda. O recorde ainda é do Render. Um dos recordes mais antigos. 1.33.814. Poucos pilotos conseguiram ainda se atrever a barra. É um circuito que não é muito popular no jogo. Mas costuma terminar temporadas em ligas. E o Bruno Centro e os 20s ali no circuito de Dubai. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De que tratou sobre setup. Tirando aquele mito de que você não deva copiar o setup de volante. Ou de controle. Você tem que copiar aquele setup. E ajustar o setup ao seu estilo de pilotagem. Você não pode ficar preso a algumas regras. As primícias ali. Na hora de copiar o setup. Iniciar o setup. E achar que aquele ali é o melhor. Porque tem o melhor tempo. Você vai lá no global. Pega o de um gringo. Não vale a pena as vezes. Vale a pena você pôr o setup. Depois pega o outro. Tira uma base. E vai ajustando ao seu estilo. Ao seu estilo. E para o que você vai fazer também. As vezes você vai ganhar um com outro carro. Que não seja a Mercedes. As vezes o setup muda. As vezes a corrida é mais longa. Uma corrida de sprint. Aí de 25%. Aliás. Vou até fazer um convite a todos aqui. Tem um grupinho lá. Que a gente troca ideia sobre o game. E faz alguns forfans votados entre os membros. E quem quiser participar. Tanto no 2019. Como no 2018. Vamos fazer um desafio. Em Suzuka. Quarta-feira. 22h15. Então eu vou registrar o tempo. Aí de tomada de tempo de cada um. E aqueles que tiverem melhores tempos. Vão com os melhores carros. Apesar do desempenho real. Nós vamos tentar colocar aí. Os melhores tempos com os melhores carros. Quem quiser brincar. Quem quiser conhecer uma galera nova. Sem compromisso. Quem não tiver ocupado. Claro. Comprometido aí. Com alguma liga. Né. Em competição. É. Está convidado. É só deixar aí. O seu comentário. Que depois eu pego o zap. Vocês adicionam no grupo. Pegam lá o seu recorde. E colocam no grid. Que vai acontecer nessa quarta-feira. Não é um dia fixo. Não é uma liga. A gente costuma correr animais para se divertir. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.